Paulo Márcio é reitor da Universidade Federal de Alfenas. A Unifal, antigamente conhecida como EFOA, tem 97 anos de história e segundo o reitor, nos últimos 5 anos vem passando por um processo de expansão. Saímos do aspecto só do município de Alfenas, estamos atuando também nos municípios de Poços de Caldas e de Varginha, com um número já de 5 mil estudantes e devendo chegar no final do ano que vem a 7 mil alunos de graduação na universidade. Foi sobre esse crescimento da universidade que o reitor conversou com os prefeitos das cidades que fazem parte da AMOG. Nós iniciamos hoje um processo de discussão para ver as possíveis parcerias que poderão resultar entre a universidade e os municípios para atender as demandas dos municípios e ao mesmo tempo ajudar a universidade no seu papel de formação dos profissionais. O prefeito de Alterosa estava na reunião e sabe as vantagens dessa expansão universitária. Ele conta que no seu município cerca de 300 alunos já são beneficiados por cursos à distância. Foi criado lá a Universidade Aberta do Brasil. Lá foram criados 4 cursos. Um curso de matemática que é gerenciado pela EFEI de Itajubá e 3 cursos pela UFOP de Ouro Preto. No ranking nacional a Unifal está em 13º entre as melhores universidades federais. Hoje, além de Alfenas, há campos em Varginha e Poços de Caldas. E de acordo com o reitor, a criação de novos cursos segue o perfil econômico e cultural de cada região. É feita toda uma análise do meio ambiente onde vai se implantar um novo curso. Então a vocação econômica, a vocação cultural, a política local, se o ambiente atende também a uma demanda não só da universidade, mas também da comunidade que receberá a universidade. Elisa, que é secretária de Educação em Juruáia, participou da reunião. Ela destacou para o reitor a necessidade de cursos de moda na região, por exemplo, para atender a demanda das fábricas de lingerie e de calçados. Porque Juruáia é um polo de lingerie, seria na área de moda, logística também, que está precisando muito, design, até vitrinismo a gente chegou, nós estamos com esse problema, mas é principalmente na área de moda. A reunião entre prefeitos e reitor é apenas o início de um diálogo que, a longo prazo, poderá resultar em parcerias. Que essa conversa tenha prosseguimento e que ações futuras, de futuras expansões, inclusive da universidade, possam acontecer. A universidade estará sempre atenta às oportunidades favoráveis à sua expansão e, logicamente, a nossa localização aqui na região fatalmente nos coloca num destino de crescer ainda aqui também na nossa região. E aí E aí